Esquecer Eu não consigo Os massacres De que fangondo Ali morreram Camarada Ali morreram Anulados Ali morreram Camarada Camarada Ali morreram Onde morreram Camarada 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 Os bárbaros continuam com o massacre Violando, torturando crianças Esse lacaios foram pagos por dólares americanos Esse Judas terá onde ser judas Esse lacaios foram pagos por dólares americanos Esse Judas terá onde ser judas E o povo, e o povo, não esqueceram de favor E o povo, e o povo, expor a hora da justiça E o povo, e o povo, o povo não esqueceu E o povo, e o povo, eles serão julgados E o povo, e o povo, não esqueceram de favor E o povo, e o povo, e o povo, e o povo E o povo, e o povo, e o povo, e o povo E o povo, e o povo, e o povo E o povo, e o povo, e o povo